O Japa fugou, o Luiz emagreceu, o Dan engordou, o João virou ET, o Carlos voltou e o Felipe quis colocar o Bruce Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e galera, sejam todos muito bem vindos ao Diego SQ Anime E hoje é aquele vídeo onde eu me interajo com vocês, meus inscritos lindos e maravilhosos Hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no story do meu Instagram Lembrando que eu só faço esse vídeo uma vez por mês, então fica atento porque eu sempre coloco lá no meu story do Instagram Pra vocês me mandarem perguntas, pra eu poder estar respondendo em vídeos, tá certo? Então eu boto as vezes, duas, três vezes aí no mês e acumulo as perguntas, separo as melhores perguntas E venho responder em vídeo aqui pra vocês, então não perca a oportunidade Se você não pode participar dessa, a próxima você participa, é só ficar ligado lá no meu Instagram Tá certo? Mas antes, eu te pedi uma coisa pra vocês, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Porque vocês vão estar ajudando pra caramba E nós estamos quase chegando, estamos quase chegando A nossa primeira meta de mil inscritos Eu tô feliz pra caramba, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei que eu sou feliz pra caramba aqui no canal E de quantas vezes eu já falei que eu já perdi minhas contas porque eu estava feliz e por aí vai Senão eu vou ficar infeliz novamente aqui falando isso Mas eu sou muito feliz, porque nós estamos chegando a nossa primeira meta E depois eu vou botar a próxima meta Enfim, eu vou deixar na descrição do link, minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram Se você quiser estar entrando lá, se interagindo com as... Nossa, eu rei gente, eu rei muito feio Como que eu rei tão feio assim? Eu tenho que falar primeiro do grupo lá no WhatsApp, né? Eu vou estar deixando também o link do nosso grupo lá no WhatsApp Aí sim, se você quiser estar entrando lá e estar se interagindo bastante com a gente É só clicar nesse link que é automaticamente que você vai estar entrando no nosso grupo lá no WhatsApp E vou deixar também o link na nossa página lá no Facebook Então, segue lá meus queridão Então, sem mais enrolação Bora pro vídeo A primeira pergunta é de Pedro Henrique Eu acho que é Pedro Henrique alguma coisa que não dá pra ler tudo aqui, né? O protagonista mais Freud que você acha Hiato, né? Meu Deus, Hiato, né? Olha esses olhos, olha esse rostinho lindo, maravilhoso Hiato é lindo, maravilhoso Hum, boiola É o homem perfeito É pobre, é pobre, né? Não tem nenhum santuário Mas é um homem perfeito, lindo, maravilhoso É o único homem que eu daria um beijo na boca dele de língua Porque Hiato é Hiato, né, galera? Pelo amor de Deus, Hiato é o Hiato Hiás.n.c pergunta Qual sua idade? Gente, eu só tenho 16 anos Mentiroso Somente 16 anos, né? Com mais 10 Aí fica 26 anos São 26 anos, são lindo, maravilhoso Com 26 anos, gostoso Perfeito Brincadeira Caiu da depressão pergunta Você já lavou as mãos hoje, Diego? Já, já lavei as mãos Assim que eu acordei e fui lá laver meu rosto Descubrii meu dedo, lavei minhas mãos Por causa do Corona Burst O Ellerson... Que? Que? O Ellerson Ramos Tá tudo junto, ponto, ponto Deve ter mais alguma coisa que não dá pra ler tudo O que você achou do final de Darlene de France? Tá uma merda! Meu amigo, uma bosta É, vou deixar aí na descrição do vídeo É desse vídeo, o link do vídeo Onde eu falo do final da Darlene de France Só assiste lá que você vai entender a minha decepção Gabi Zezio pergunta Por que você é tão noob no LOL? Então, não é que eu sou tão noob no LOL, gente É que meu computador é uma bosta Essa praia Esse computador que tá aqui Que vocês não vão ver Mas está aqui É ruim Ele fica desligando Então eu perco partida É imiquito Por quê? Porque o computador fica desligando Isso não é desculpa não, sério Meu computador é horrível, horrível Ana Vic... Ana Vic... Ana... Ah, tá A Ana, a Ana lá A Ana Jorge lá, né Saudade de você, Ana Saudade de você lá no grupo, hein Você é gay? Por que sim? Gente, eu não sou gay Não sou gay E por que não? Porque eu não sou gay, né? Não tem nem o que responder essa outra aqui Porque eu não sou gay Então eu não sou gay Sou hétero José Oscar 78609 Pergunta Qual o melhor hentai que já assistiu? O melhor hentai que eu já assisti Foi Bacanoi Mouti Se não me engano Esse é o nome Tem um vídeo dele só aqui no canal Porque, nossa Que hentai top Eu quase chorei no final daquele hentai Sério É porque foi muito triste Depois ficou feliz Mas foi muito triste Foi muito bom Mas muito bom Muito bom aquele hentai Jikup Pergunta No céu tem pão? Eu não sei Deve ter, né? Eu acho Não sei Dan Siqueira Alguma coisa Pergunta Sim que se eu dá, né? Qual o tamanho da sua bilola? Rapaz Dois centímetros no calor E meio no frio Dan Siqueira Que mandou outra pergunta Você já fez suruba? Não, velho Saiu da depressão Mandou outra pergunta aqui, galera Diego, você é o resultado de um hentai? Todos nós somos resultados de hentai, mano O que que é um hentai? Um hentai Porque minha antena tá ali Eu não vou pegar Senão vai desconectar aqui o cabo Aqui do meu microfonezinho Meu microfone Mas todos nós temos resultados de hentai Porque nossos pais Têm que fazer um hentai Pra gente dancer Então todo mundo é, né? Eu sou, você também é Todos nós somos Harufri Alguma coisa aqui Que não dá pra ler Você casaria com alguma Wife Que tem? Tá, olha só Eu não entendi que tem Mas se eu casaria com alguma Wife Eu casaria com a toca Do anime Data Live Porque eu acho ela linda Maravilhosa Muito gata, velho Sério, eu gosto muito da toca Que é minha wife favorita Queria casar com ela Uma vez eu sonhei com ela Sério, eu sonhei mesmo Tava na escola com ela Brincando Nossa Foi muito bom Foi muito bom Harufri Manda outra pergunta aqui Você já achou algum homem bonito Não minta E alguma coisa Que não dá pra ler também Não 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 é bonito Que eu acho É o Yato Lindo, maravilhoso A não ser eu Quando me olho no espelho Caramba Nossa, velho Sou lindo no espelho Meu Deus do céu Cabri Zéjo Manda outra pergunta Outra pergunta dele Eu não sei Eu já até me perdi aqui Diego Por que você não larga De bater punheta Para rentar Mano, eu não faço isso, gente Gente Bater punheta Para rentar é coisa feia Eu não posso Ver essas coisas Entendeu Ou pode Você faz o que você quiser Mas eu não faço Porque eu sou um homem Sério Uma pessoa E alguma coisa Não dá pra ler Velho O nome da galera É muito grande Eu não consigo ler Eu só leio Se eu tivesse Que eu printei Para poder ver as perguntas Porque não tem como Deixar Para ver depois Então não tem como Ver tudo Se arrependeu De ter visto O Boca no Pico Muito Me arrependi muito Da primeira vez Meus olhos sangraram Sangraram Quando eu vi aquele Alien saindo Da calça do Pico Nossa, mano Eu fiquei traumatizado Eu achei que era Um etio Nem achei que era rentar Eu achei que era um etio Todo mundo fala Pô, Boca no Pico Boca no Pico Igual é Rascu Didit Love Who Falei Pô, deve ser bom Vou lá assistir Quando chegou lá Um alien saindo da calça Do Pico É palhaçada, né Brincadeira O que fizeram comigo Foi até um colega meu Que indicou essa merda Eu assisti Eric 1705 pergunta Manda um salve pra BH Salve Bahia Eu acho que é Bahia, né É Bahia sim, né É Bahia Se não for Eu tô lascado Mas salve BH Christopher Nubi pergunta Você acha que consegue vencer o meu stand Meu amigo Eu vou reformular essa pergunta A melhor pergunta seria Você acha que você conseguiria vencer o meu stand? O Platino? Você conseguiria? Conseguiria? Acho que não Porque o meu stand é zica Jacó Vieira VD pergunta Tu é muito punh... Como assim, mano? Como assim? Você é muito punheteiro, né Sabe mais de rentar em lançamento do que os animes Isso aí é uma grande calúnia Isso aí é uma calúnia que vocês estão fazendo comigo Eu assisto praticamente todos os animes da temporada Todos, praticamente Alguns eu dropo que é muito ruim, né Mas praticamente todos Isso aí também Pedro Henrique pergunta Mirai Nick ou Anotzer? Qual é o mais bizarro? Vou botar Mirai Nick, tá? Lucas SC 2017 Qual o seu anime preferido? Meu anime preferido é o Steve Love Rule Lindo, maravilhoso Steve Love Rule Meu Deus, eu amo esse anime, gente Sério Japarriã pergunta Como é ter o melhor DM do grupo? Eu? Eu não sei, né Porque eu acho que o melhor DM do grupo Eu não posso falar isso Senão pode arrumar guerra naquele grupo, velho Mas você tá entre uns dos melhores Um dos nove melhores ADNs do grupo A discoteca do Jojo Que também é o Jap Segue lá a discoteca do Jojo, hein, galera Como é ser o dono do melhor grupo do Zepzop? A melhor Rapaz, é a maior alegria do mundo Porque nós temos o melhor grupo do Zepzop Somos nós aqui do canal Diego A seguir anime, sério Nosso grupo é um dos melhores Se não o melhor grupo de WhatsApp De anime, sério Já entra lá se você não entrou, hein Vamos para essa última pergunta aqui, galera Amanda Botelho Eu entendi Gente, eu não caio nessas coisas Eu não caio nessas coisas, velho Sério Se eu cair em uma coisa dessas Foi uma vez ou outra Mas é muito raro Mas eu não caio Vocês podem tentar E eu não vou cair Nessas paradas de ler esses nomes Que vocês botam, né Tipo que Amanda Botelho Nada a ver, mano Eu não vou cair nessas paradas Olha só, hein Você está assistindo Otome Game? Se sim, pensa Não tem como ler o resto Porque como eu disse, eu printei Mas eu estou sim assistindo Otome Game Log Fortuna E gosto muito da Catarina, velho Catarina é muito linda Gostosa, maravilhosa Nossa, velho Catarina É um beijo naquela delícia, velho Nossa Ai, mas essa tem 15 anos Anime, né Anime tudo pode, né Ou não, né Enfim Mas então o vídeo é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se inscreve Se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba Tá certo? Não fique triste se você não pôde participar Se sua pergunta não estava aqui nessa Fica pra próxima a sua pergunta E fica ligado que eu sempre vou colocar no story Lá pra vocês mandarem pergunta Pra mim poder estar respondendo no vídeo Tá certo? Vou ficando por aqui Tamo junto, meus amados otakos Fui!